Já são sete e meia da manhã e no final da tarde vamos decidir quem vai ser a garota natural. Sabendo que a garota natural não pode usar nada, nada de chapinha, nada de maquiagem, nada de nada. Mas quem vai querer ser a garota natural? Ei, vamos agora. Agora? Professor, estou passando mal, posso ir ao banheiro? Claro, vai lá. Professor, eu preciso de ajuda. Pode chamar uma amiga então? Existem muitos concursos de beleza por aí. Concurso de Miss, do município até o universo. Se bem que eu nunca vi uma marciana desfilando. Mas o concurso que vai acontecer hoje, aqui na escola, é o garota natural. Mas é claro que em todos os lugares a pessoa sabe da regra, mas sempre quer fazer uma trapaça. E aí, por onde a gente começa? Não sei, só sei que tem que ficar bem natural. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Talvez, pode ser Agora será que é mesmo? Será que a loira do banheiro Também vai participar do concurso Garota Natural? Hoje o dia começou Do concurso Garota Natural E a primeira concurseira Entra Rafaela A CIDADE NO BRASIL 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 Uma canção quer nascer no meio dessa gritaria Versos, cantagens mentiras, vozes na porta do meu edifício